O que estás a fazer? É o outro a dar-me beijo e és tu a lamber-me? O que é que se me dá a passar convosco? O Tiago? Espera! Teste de som! Teres bem rapaz? Estás pronta? Ih, está muito escuro. Ainda não estou boa da contratação. Anda cá, não te vás embora. Mas tu, naqueles dias, que vontade de fazer isto. Estás pronta? Fizemos? Espera. Ah, não me vejo as dentes. Ah, não quer saber? Não vou ficar com os dentes branquinhos. Tem ali um piaçaba. Espera. O que é que ela vai fazer? Ah, mano. Anda embora a gravar. Olha, o que eu sei é que estou prontíssima para gravar e tu não estás cá. Vemos? Hein? Ora, boas, pessoal. Bem-vindos a mais uma rubrica dos gadgets. Como vocês sabem, nesta rubrica nós fizemos gadgets baratos. Mas vamos começar por um que não é barato. Estás pronta para um que não é barato? Estás a estragar todo o sentido da rubrica. Eu estou a estragar a rubrica, eu sei. Mas este, eu gostei muito de receber este gadget e quis mesmo analisá-lo nesta rubrica porque vale a pena e queria ver a tocar porque já fizeste outros desta marca. Ok. Basicamente, da marca Divum. Lembras-te daquela coluna que tinha os pixels à frente? Sim, sim. Pronto. Agora temos aqui um novo gadget. Um bocado maior esse. Um bocado maior, é verdade. Eu vou por aqui de lado e vou buscar o gadget que ele está aqui montado. Vou só deitar isto. A Sara não consegue ver o que ele está de costas. Agora sim. Temos aqui, basicamente, o outro era uma coluna com pixels. Agora nós temos moldura. Uma moldura grande com pixels. Em que nós podemos chegar aqui à aplicação. Eu vou abrir para quem lá está em casa poder ver. Podemos pesquisar aqui no mercado e trocar. Por exemplo, eu agora troco. Já está. Toda esta moldura funciona. Porquê que eu acho que isto é interessante? Ele faz todas aquelas funcionalidades que a outra coluna faz. Ou seja, tu podes desenhar o logo que tu quiseres aqui e tudo e mais alguma coisa. Mas isto é muito interessante para quem tem canais de YouTube. Querem ver? Vamos aqui voltar ao principal. Tu vens aqui e tens aqui estas hipóteses todas. E se eu selecionar esta opção aqui, tu agora passas a ter como se fosse um lamétric. Quem não sabe o que é um lamétric? É basicamente aquele contador de subscritores que vocês veem alguns dos vossos youtubers favoritos. E nós passamos a ter aqui um lamétric. Em que como tu consegues ver, eu vou deixar virado lá para casa, mas consegues ver aqui. Tens não só o número de subscribers, como o número de views a aparecer aqui. E como tu vês, está ali a aparecer o nome do canal. Certo. Diz a hora. Que por sinal a hora não está correta, porque nós fizemos o reset há bocado para podermos testar. Diz a hora e diz a data. Exatamente, supostamente são três. Diz a hora e diz a data. Portanto acaba por ser um lamétric muito mais completo. Depois, imagina que não tens YouTube ou canal do YouTube. Mas podes pôr por exemplo o canal do Twitter. E agora ele vai demorar um bocadinho a aparecer. E eu como não tenho canal do Twitter, não aparece ali nada do meu canal. Pronto. Ou então, imagina que tu és um influencer muito conhecido. Podes selecionar esta opção em que te aparecem aqui as suas redes sociais todas e começam a aparecer as contagens. Tens várias hipóteses. Quem diz esta diz também para a malta da Twitch terem tempo real. Acho que isto para um criador de conteúdo é brutal para ter no setup. E digo-vos uma coisa. Estou a pensar, desfazendo-me do meu lamétric para ficar com isto. Aqui temos várias hipóteses. Este aqui é sobre um relógio em modo lemonade. Temos aqui o signo do zodíaco. Olha. Para aquela malta que não sabe os signos do zodíaco que nós passamos. Estás a rir. Eu sei porque é que tu estás a rir. Porque em casa dava um calendário do zodíaco chinês. Então vai que lhe é uma festa a malta a ler aquilo e o que é que somos. E ver malta tipo a minha avó a dizer. É que eu sou cabra. E fizesse o quê? Pronto. Continuando. Vocês podem pôr relógio nisto. E para além disso. Aqui vem. Relógio. Depois podem mudar também os bonequinhos lá em baixo. Para além disso uma coisa muito interessante que isto pode valer a pena. É por exemplo para quem trabalha com câmbios de moedas. Nós podemos saber a quanto é que está a Bitcoin. E assim que tenha um pico vocês poderem ser logo alertados ou poderem estar a ver. Ou para além disso ações. Ou então moeda estrangeira. Tem mesmo muitas hipóteses. E de vocês depois é que seleciono. Olha. Um contador até ao Natal. Ah. Esse é o meu fluente. Ah. Vês. Um contador até ao Natal. Isto é fixe. Ou então meter um contador até ao dia dos namorados. Não. Esse não. Natal. Natal eu acredito que ali um mês antes quando começa o advento vale a pena. O que é que tem? É um palo na barba. Um pouquinho só. Desculpa. Estava-me a fazer a impressão. Não faz não. Antes disso tu cortares o vídeo todo a olhar-me para o queixo. Já está bom. Assim vês já valeu a pena. Obrigado. Epá. Eu já percebi que para ti não tem aquela importância como tem por exemplo para mim. Não. Eu devo dizer que gosto e fica muito bem ali nos cubos. Porque é praticamente o tamanho de um cubo. Portanto top. Continuo a dizer que a minha cara ficava melhor. Uma mosca. Só faltava uma mosca melhor. Pois eu estava ali ao bocado. Eu estava olhando para ali. Imagina. Novamente para o público-alvo acho que sim. Acho que faz todo sentido. Se eu sou o público-alvo. Pá não. Malta do Fortnite. Aparecem as vossas kills todas aqui. Assim que matas um gajo no Fortnite. Tu nem gostas do cavalo do Fortnite. Como tu lhe chamas. Não é um cavalo. É uma pinhata. Em forma de cavalo. Aquela é uma pinhata. Em forma de cavalo. Tá bem pronto. Vamos voltar à história do Mustang. Um Mustang! Esqueci. Isto é uma prank. Oição. Vamos só. Rápido. Um Mustang é um cavalo. Mas pronto. Um Mustang é um cavalo. Sim. É uma espécie. Vá anda lá. É um cavalo. É o que tu quiseres. Pronto. As cobales. Pronto. E quando tu estás a falar eu estou aqui a mostrar o que é que existe. E uma alta pode ir vendo ali a aparecer que é fixe. Lá está. Não é o meu produto. Agora última coisa. Já sabes. Preço. Oi. Uma porra nisto. Tu estás a bater assim nisso é que não é muito valioso. Não estou a brincar. É caro. Aviso já que é caro. E eu avisei logo que estava acima do normal desta rubrica do canal. Mas caro. Caro? Caro. Caro. Um bocado caro. Sim. Atenção. Tendo em conta que um Lametric. Para as pessoas terem noção. Tendo em conta que um Lametric. Custa ali à volta de 180 euros. Já olhou para alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Até Lametric sim. Atira lá o preço. Tu achas que... André. Eu ia dizer que isto custava 100 euros. André. Aquilo custou de 180 euros. Sim. André. Tu não sabes onde gastar o teu dinheiro. Não. Não estamos a criticar o André gastar dinheiro no Lametric. Estamos a falar do preço deste. Atenção a uma coisa. Sinto que não sou. Este produto ainda está à venda em Kickstarter. Portanto, quem comprar vão ser os primeiros. Sabe o que é Kickstarter? Sinto que não sou. É daqueles que há pouquinhos e tu compras logo e é teu. É. E tipo, ele estás a comprar quando ele é produzido e tens as primeiras unidades. És dos primeiros a receber. É muito bom, não é? Ficas lá neles e tudo feliz. Porque tu és os primeiros a receber. Ficas feliz. Diz lá. Quanto é que tu achas? Que vale? Que vale? Não. Que custa? Vamos dizer em dólares. Porque eu não sei a conversão e eu estou a ver o valor em dólares. 180 àquela coisa minúscula, não é? É... Acima do minheirão. Certo! É para aí 250? Não. É mais? Não. Ah! 149 dólares. Quanto é que tu disseste aquele? Não. Aquele é mais caro. Aquele é mais caro? Também é mais lindo. Diz as horas e a data. Mas este também diz as horas e a data. Mas é que ele é mais maneirinho. Ah! Tu gostas de ser mais maneirinho. O Carlos Vaz, o outro youtuber... Deixa eu dizer youtuber. Está bonito. As vidas. O outro youtuber, o Carlos Vaz, basicamente... Já percebi. Ele tem um criado por ele. Ele criou um ele próprio. Como assim criou um? Eu vou meter aqui a rodar para vocês verem o do Carlos Vaz. Não. Ele fez um. Comprou um painel destes de led e programou-o para dar os subs dele. Quanto é que isso lhe custou? Vai 15 euros. Pronto. Olha, Carlos Vaz. Mereces. Está feito. Obrigado Sara. Quero dedicar este prémio aos meus subscritores. E já agora, se ainda não o viste, passa lá no canal. Deixa um like, comenta e subscreve. E vemo-nos no próximo vídeo. O que é isso? Não. Digam lá em baixo na caixa de comentários se não vale a pena. Sou eu que sou hater disto. Desculpem. Eu disse? Não era a pessoa indicada para o IP. Eu sei, eu sei. Mas gasta-me 150 horas numa merda de um vestido. Espera. Diga-me um! Diga-me um! Item número 2. E atenção a uma coisa. Este tem uma coisa engraçada. É que quem está lá em casa pode ganhar um destes. E agora? Ah não. Agora ainda é mais limpo. Ah. Ah, vou ficar com estes. Vou... Porque ele tem dois modos. Ah, vou é, vou é. Espera. Vem ele que é lindo. Isto parece um... 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 Um...